Meu senhor, minha senhora Me pediram pra deixar de lado todo o meu cinismo Pra defender a democracia e não falar em comunismo E mais, prometeram que se eu assinasse a carta me dariam até um sorriso Eu que não sou de enganar, relato tudo o que vi Com a raiva de quem reclama A rima, pelego e sacana Não separo artista de comunista E deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho De que o burguês que se alia com a esquerda Pra consertar ainda mais sua riqueza É o alvo do parodista Meu senhor, minha senhora Morindo esse mundo afora Embora politicamente a esquerda anda tão doente Pra salvar democracia que me cheira a hipocrisia Quem defende a terra plana Que o gigante está acordado Precisa de um solavanco pra enfim ser derrubado Quando o povo for às ruas Com o país paralisado Para, petista, para, petista, para, petista, para Para petista, para petista, para petista, para Se um dia alguém enfrentar, não se assuste capitão Não vai ser pra esvaquear e nem com uma carta não Apenas com o tiro certo, propriedade de medida pra vida socializar